. . . . . . . A gente tem que reforçar logo ali. Onde está o meu carro? Pera aí. Olha onde está o meu então, pera aí. 10 segundos. Esse caminho eu vou morrer. 10 segundos. O que está a ver? Ele tem a vista. Melhores danos do gra... Esse caminho eu vou morrer tudo. A gente está matando o carro, o cara estava se matando. Olha o carro. O outro? Nossa. O que? Forza! Solo! Que medo. Quente de demolição preparado É bem protegido Vem comigo, fica alerta Vem protegido, iniciar extração Extração bem sucedida, bom trabalho Vem comigo, acediou o pote pra matar a Frozen e a Frozen me derrei A Frozen Ah, a D3 vai te soar aqui, mó bonito Foi bonito, foi? Não dá nada de lançar em novos agentes, que agente de urso Em abril, mas vai ser uma bosta Um vai ser um escudo com rifle e o outro vai ser câmera Vai nerfar a escopeta da Frozen E aí o que vai ser mais necessário Mais necessário Por causa do bagulho das câmeras Vai detectar as câmeras Vai detectar as câmeras Proteja o refém, fortifique a sala Olha aqui ó, aqui nós reforçamos que tem esse buraco aqui Ai que merda, não tô conseguindo matar o carrinho Ai que merda, não tô conseguindo matar o carrinho Eu Escuta o pronto Os inimigos estão vendo o refém Escuta o remoto Traz o Castle aqui ó Ô Paulo, vem aqui Coloca o Castle aqui ó Ai mesmo aqui, não soportando aqui É o Thiago, vem aqui É o Thiago, vem Ô Jonathan, fica Ô Jonathan Fica Fica mirando e indo assim ó Fala assim ó Fica é o Thiago Fica é o Thiago Fica seguindo Fica員 e é isso que não deixou me matar ninguém ativando e aí e aí e aí e aí e matou o banque e é por ativado e é tão agente inimigo vivo Ah, não. Em cima. Ah, vou em cima. Eu vi. Na esquerda. Ah, eu ia fazer isso. Aí eu não sei que eu vim junto a ti, cara. Eu tomo um bom susto. Olha como eu matei eles. Acho que vai aparecer. Olha que medo. Quase errei. É, eu tô muito susto. Tá girando. Peito? Tá girando. Uhum. E aí, pessoal. Eles estão indo bem, cara. Tão ganhando balas. Precisamos resgatar o refém. Ah. Tá vendo? Eu carregando vocês aí. Ah, claro. Olha quem tá em primeiro no time. Olha quem tá em primeiro no time. Olha quem tá em primeiro no time. E se os caras valorizassem. Não é, não é. Entramos em primeiro. 10 segundos pra inserção. Legal que quem não conhece acha que a gente tá do que o fim do de verdade. 5 segundos pra inserção. Com licença, quem quer? Oh, louqueira. Não sei colocar aí. Só sem proteger área. Agora ele caiu. Olha a reclusão aí. Não. Não. Calma. Ele vai ficar louco. Pai. Aqui, mano. Isso já tá ligado. Nossa. Tiago do céu. Impulse, cara. Já tinha nem visto. Não tem uma opção. Eu quero que ele saia dali. Ô, louqueira, passou um pra lá. Não, não. Ia ser muito apontado, né? Ia ser muito apontado, né? Ia ser muito apontado, né? Acho que tá certo assim mesmo. Ai, caramba! Se eu bater o cara... Ia bater o cara só no choque, cara. O cara foi louco. Isso foi muito legal. Imagina se pular. Se pulassem, então, a gente estava... Cuidado, cuidado! Sai de perto, louqueira! Sai de perto! Sai! Tinha um cara em cima aqui, ó! Quebrou aí! Em dois, eu não tiro. Tiro não, né? É um taser. Alvos detectados. Segundo andar. Peraí, peraí, Jonathan. Eu vou com o tiro. Ah não, eu vou pelo outro lado aqui, Jonathan. Eu caí aqui, ó. Me ajuda. Eu caí aqui, ó! Oh, cat! Oh, inimigo, ele é tático. Eu caí aqui, ó! Oh, mãe, que merda! Eu caí aqui, ó! Me salva, me salva, me salva! Ele tá com a metade. Oi! Oi! Esta é um agente das forças aliadas. Bora! Eu vou no campo! É um lugar que você não pode me achar. Eu quero que eu não seja! É um lugar que eu não quero que o dia seja demorado. É um lugar que eu não seize a pena. 5 segundos restantes, nossos aliados foram eliminados O cara não acreditava, não tinha, saiu todo mundo, só foi um cara O Diego vai pegar o funcionário, obrigado Foi sem querer, ia pegar a força É um cara só Ou é mais Ah Isso aí não acaba, acho que nem saiu Proteja o refém, fortifique a sala, inimigos eliminados, divisão bem suscetida Eu ia matar vocês É um cara Quem falou que era pra ser engraçado É um cara É um cara É um cara